Olá, estamos começando mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje vamos falar da conjuntura brasileira, com a presença dos professores Nildo Orix e Valdir Rampneve. A conjuntura brasileira que teve aí nas últimas semanas mais um desenrolar desse processo envolvendo as denúncias com relação ao presidente Michel Temer e com uma votação no Congresso Nacional que blindou o presidente. Vamos começar o nosso programa falando sobre esse episódio. Nildo. Bem, Elaine, é um episódio, mas é um episódio muito elucidativo de como funciona a política no Brasil. Primeiro, de um covil de ladrões, não poderia naturalmente ocorrer uma condenação de Temer, acusado, ele e seus ministros, de todo tipo de roubo, falcatrua e etc. E tudo que a imprensa publica, tudo que a procuradora-geral da República denuncia e mais o que estamos vendo todo o período posterior, o conjunto de novas delações e novas acusações que colocarão o liberal Michel Temer uma vez mais no banco dos réus. Então, a primeira lição que todos nós temos que ter clareza é que, daquele covil de ladrões, repito, que tem mais de 370 deputados e senadores indiciados, delatados e investigados, não poderia sair uma condenação de Temer. Segundo, já está sendo urdido nas entranhas do parlamento uma saída parlamentarista, que é mais uma tentativa de sabotar o regime presidencial em que as massas têm confiança, em nome de um acordo do que nós chamaríamos uma, sem precisão conceitual, mas porque o povo entende, uma classe política, que são os políticos profissionais, os políticos vulgares, que já estão tramando nos bastidores não só um mecanismo para evitar os tribunais, com ou sem mandatos, mas, sobretudo, esterilizar as eleições de 2018, em que o presidencialismo estará colocado como uma alternativa real. A massa não quer mais presidencialismo de coalizão. A grande maioria da população tem uma imensa desconfiança, uma justificada desconfiança do parlamento. de tal forma que o parlamentarismo que está sendo urdido pela classe dominante, pelos empresários, pelos acadêmicos, porque os acadêmicos têm verdadeira libida, uma coisa extraordinária, que eles têm uma vontade pelo parlamentarismo como uma forma de educar os trópicos e evitar a figura da liderança que é tão importante nos processos políticos, da Europa, dos Estados Unidos e também na América Latina, e fazer aqui um presidencialismo forte é o que está garantido na Constituição brasileira. E sabotado tanto por FHC, com Lula, Dilma, quanto por Michel Temer, com essa ideia esdrúxula do presidencialismo de coalizão, segundo a qual o Brasil é ingovernável sem o Congresso. Nós estamos vendo que o Brasil é ingovernável com esse Congresso. E o Congresso bicameral, que é outra excrescência nacional importada desde os Estados Unidos, que precisa ser substituída por um Congresso unicameral, sem essa figura, essa esdrúxula e absurda situação de um senador em que nós votamos hoje e nos encontramos em oito anos com a figura novamente. Então, aquela votação que mostrou mais uma vez, tal como na sessão de destituição da presidente Dilma, mostrou que o parlamentarismo, ele será construído pelaquela gente, naquela votação, eu acho aquela votação magnífica, porque o povo observa e vê que aqueles representantes populares não são tal, não tem compromisso nenhum com os temas estratégicos do Brasil, votam de acordo com os interesses daqueles que o elegem, que é basicamente as frações do capital, banqueiros, latifundiários, bancada da bola, da bala evangélica, etc., mostrou que a grande maioria dos pastores evangélicos votou contra o povo evangélico, que é um povo pobre, então está muito claro, uma cobertura da mídia completamente favorável ao Temer, a despeito de a Globo estar criticando, ela sabe qual é o resultado, e faltou ali mais um, a pérola, eu diria, é o governador da Bahia, que é do Partido dos Trabalhadores, substituir dois deputados que votaram, que deram coro e votaram por Temer. Então, eu digo, está mais claro, que não votaram por Temer, mas deram o coro, quando a melhor posição seria tentar efetivamente não dar o coro para a sessão. Então, o PT decidiu dar coro, e com isso os demais partidos, o PSOL, o PDT, o PCdoB, etc., mesmo que quisessem, não poderiam, não poderiam inviabilizar a reunião, e deixar um impasse para a classe dominante ainda maior. Então, acho que foi uma sessão, Eleni, muito elucidativa do que é o critiquismo parlamentar, e das nossas escassas possibilidades de mudança, de um sistema melhorar a vida, o povo moralizar o país, com esse parlamento. E foi tão elucidativo que, inclusive, não teve a presença de praticamente ninguém, de sindicalistas, não teve mobilização popular, porque todo mundo já sabia que seria um grito inútil nas ruas, porque não seria realmente escutado dentro da Câmara de Deputados, não é, Rampinelli? É, eu não vejo a eleição como uma vitória do espúrio Michel Temer. Na realidade, é uma vitória do sistema financeiro internacional. Tanto é que, assim que saiu o resultado, todos os índices subiram. Bolsa e por aí vai. Por quê? Porque o Michel Temer está fazendo todas as contrarreformas que o sistema financeiro internacional, aliado ao sistema financeiro nacional, exige. Ele é impopular, não tem problema, uma vez saindo do governo, vai para casa e cumpre o seu papel. Deixa o Brasil pronto para que o sistema financeiro internacional, junto com a classe dominante local, acumule o máximo que puder. Na realidade, nós estamos diante de um presidente que é golpista, corrupto e ladrão. Veja o seguinte, quando o mandatário máximo da nação tem essa qualificação, você pergunta que ética nós vamos ter neste país? Quais são os princípios que regem o país? É o salve-se quem puder. Portanto, do presidente da república a quem cuida do estacionamento, avança sobre os outros. Vale tudo. Passa pelo deputado, pelo senador, pelo prefeito, pelo governador, pelo desembargador, pelo ministro. Nós estamos numa situação de caos generalizado no país. É um escândalo atrás do outro. E, claro, o grande problema é o povo. O povo é que trabalha. Por isso, o povo tem que ser praticamente eliminado. E todas as contrarreformas que são feitas é exatamente para penalizar o povo brasileiro. E as penalizações já começam a acontecer. Primeiro, a PEC do fim do mundo, que congela saúde e educação por 20 anos. E, claro, você elimina o SUS, que é o maior sistema de saúde público do mundo. Isso significa que vamos ter muitas mortes nesse país. É só olhar as estatísticas daqui a uns anos e nós vamos ver quantos pobres morreram por causa desta PEC do fim do mundo. E olha a terceirização, como vai ser precarizado o trabalho em geral. E aí vem a reforma, a contrarreforma trabalhista da CLT. E vem agora a contrarreforma previdenciária. Isso vai colocar o Brasil em muitos aspectos, em situações piores do que o século XX e vamos regredir a meados o início do século XIX. Dou um exemplo bem claro. Quando a reforma trabalhista dá meia hora para o almoço, isso é o que tinham os trabalhadores dos Estados Unidos em 1830. Tanto é que as mulheres saiam correndo quando apitavam a sirene ao meio-dia por dentro da fábrica para ir comer uma marmita fria. E não tinham nem tempo para desabotoar o seu uniforme. Porque se fizessem isso, no abotoar novamente, chegavam atrasadas no trabalho. E aí pagavam a multa. Estou falando de 1830. E a jornada era de 16 horas. Nós hoje temos jornadas que podem ser ampliadas e o almoço voltou para meia hora. Estamos regredindo, em parte, ao início do capitalismo, quando os trabalhadores lutavam para diminuir a jornada de trabalho. Bom, e claro, esse golpista só tem um compromisso, um compromisso com o capital. E diria mais, com o capital internacional. Que aplaude o Temer. Que apoia o Temer. E que chega a dizer o seguinte, banqueiros, nós vamos ter saudades desse homem. Por quê? Porque nós vamos ganhar muito com ele. E no dia que voltar qualquer governo que coloque algumas determinadas normas, que tire isso, vamos ter saudades do Temer. Já se fala isso de boca de banqueiro no Brasil. O que mostra algo fundamental na reflexão do Rampinelli. Que a burguesia que fica o tempo inteiro, a burguesia eu quero falar, banqueiro, latifundiário, grandes comerçantes industriais, que estão falando o tempo inteiro na moralidade pública, sustentam um governo corrupto e um covil de ladrões que está sentado no Congresso Nacional, desde que seus interesses sejam preservados. Quer dizer, o que interessa não é uma moralidade pública que eles convocam, vez por outra, com verde e amarelo. O que interessa é se os seus interesses estão sendo contemplados. Se estão sendo contemplados por um covil de ladrões e por um presidente acusado de corrupção de todos, tipo, não tem problema nenhum. Quer dizer, o que interessa aqui é que os interesses de classe e as convicções morais andam muito articulados. E as consequências imediatas disso, são duas. Primeiro, o aprofundamento da dependência do Brasil e o avanço do subdesenvolvimento. O Brasil caminha para uma republiqueta bananeira das piores possíveis que nós podemos pensar. É, e ainda tem a cara de pau de passar a lição de moral em outros governos da América Latina, como é o caso da Venezuela, onde o presidente Temer assina uma nota dizendo que a Venezuela só volta ao Mercosul quando houver democracia por lá. Ah, bueno, né? Isso aí deveria valer para ele também. Mas vamos falar sobre isso depois. A gente vai dar um intervalo, já volta. Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre a conjuntura brasileira. E comentávamos aqui, então, desse aprofundamento das contrarreformas. Uma grande já passou, foi a trabalhista, e logo vem a contrarreforma da Previdência. E é bom a gente lembrar que esse mesmo governo que aperta o cinto do trabalhador distribui vantagens para os latifundiários, como foi o caso do perdão da dívida da Previdência, mais de 10 bilhões de reais. E também os banqueiros, que também receberam perdão de dívidas e ajudas e incentivos, né? Mais de 20 bilhões de reais. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Quer dizer, se não tem dinheiro para reforma, se não tem dinheiro para pagar pensão dos velhos, como é que tem dinheiro para dar para latifundiário, perdoar latifundiário e dar para banqueiro? É importante a gente pensar isso. E uma outra notícia que saiu essa semana também foi de que o governo agora interrompe qualquer contratação por concurso público na Caixa Federal. Ou seja, começa o processo de desmonte da Caixa e certamente logo em seguida do Banco do Brasil. Isso significa o quê? Que os nossos bancos vão ser privatizados? Não, isso significa que... Nós temos que ter clareza do seguinte. Primeiro, sobre a sessão, é preciso dizer que Michel Temer, segundo uma imprensa que é bem comportada no Brasil, que aqui está dedicada a manufaturar uma opinião pública em favor da classe dominante, mostrou as negociatas feitas nos últimos 15 dias através de medidas provisórias, promessas, cargos, compra e venda de deputados que ficou absolutamente claro do que se trata. Então, ninguém da classe dominante vai falar em moralidade pública. Esse é o primeiro aspecto. E nem podem ficar falando em corrupção. O segundo aspecto é que a Dilma iniciou, a Dilma iniciou esse ajuste, essa guerra de classe contra os trabalhadores. E a destituição da presidente permitiu que Temer aprofundasse o ajuste. Agora nós estamos entrando na segunda fase do ajuste. Essa segunda fase do ajuste prevê o seguinte. Primeiro, a preparação de venda de 173 estatais brasileiros, que precisamente se inclui a Caixa Econômica Federal. O que eles fizeram? Eles arrumaram essas empresas, os balanços das empresas que estão chinindo, acabando com esqueletos, fazendo PDVs, impedindo contratações, aumentando o grau de exploração da força de trabalho dentro dessas empresas, retrocedendo em reajuste do funcionalismo público, etc. E preparando, porque a situação fiscal é tão degradante em função do caráter ultra recessivo do ajuste, que precisamente vão ter que aumentar impostos e vender ativos. Então daí que vai começar agora a chegar aos olhos da população uma rápida privatização de empresas. O segundo aspecto é um ajuste sobre estados e municípios. Os grandes municípios brasileiros, nas quais prefeituras de São Paulo, Rio, Florianópolis, Porto Alegre, Belém, Recife, etc., essas grandes capitais sofrerão um grande ajuste. E os governos do estado também, através do sistema de dívidas, o governo vai começar a pressionar os estados para fazer um ajuste. Segundo eles, para evitar a situação catastrófica de três estados que já não conseguem nem pagar salários. E o que o governo vai fazer? O atual governo vai fazer, e os atuais governadores vão aceitar, é passar a conta para o futuro governador que será eleito em 2018, junto com o presidente da república. Então vamos fazer um ajuste sobre o funcionalismo público, municipal e estadual. Vem uma guerra. E o terceiro é a guerra que já existe contra a classe trabalhadora, que é o desemprego inédito. Um desemprego na grande São Paulo é superior a 18%. Só nos metalúrgicos do ABCD sumiram 80 mil empregos. Isso significa que o poder de negociação da classe trabalhadora diminui, a taxa de desemprego aumenta de maneira gigantesca e os salários caem. Então eles estão fazendo tudo o que o capital precisa, e avançando na internacionalização da economia, porque essas privatizações que vêm aí, elas não vão ser privatizações destinadas ao capital nacional. Elas vão ser arrebatadas pelo capital internacional a preços módicos, porque como o governo está tão debilitado e jogou a economia propositalmente para baixo, como forma de baratear esses ativos, o capital internacional vai comprar isso aqui como se comprasse um pacote de pipoca no cinema. E é isso que está. Nós estamos entrando, então, na segunda fase do ajuste que nós estamos mentindo. E esse ajuste, portanto, o resumo da ópera é claro, né? A profunda a dependência... Mas esse governo debilitado como, né? Em que medida esse governo está debilitado? Se joga 13 milhões para os deputados, 10 bilhões para os latifundiários, 23 bilhões para os banqueiros... Rapinelli, cadê a rebelião das massas? Eu não acho que o governo seja debilitado. O governo tem o apoio da classe dominante, e é da classe dominante, e faz o papel que a classe dominante pede. Ele não está preocupado com o futuro dele, porque o futuro dele é ir embora quando acaba 2018. Isso, ir embora e ir para a cadeia, se tiver um pouco de juízo no país. Possivelmente deve ter outro país para onde ele vai. Ele tem cidadania estrangeira. É bem possível que ele vá embora. Mas o seguinte, não tem outro caminho a não ser rebelião. Rebelião é um direito do povo. Rebelião contra tudo isso que está ocorrendo. O roubo do dinheiro público, as falcatruas dos políticos, sonegação de impostos dos empresários, as mentiras dos grandes meios de comunicação. A falência dos poderes da república. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. E o que é se rebelar? Bom, o Henrique Dulce tem um conceito de rebelião que ele diz o seguinte, olha, é a gente se levantar indignado diante da realidade, convocando a própria imaginação e o próprio entusiasmo para organizar uma nova estrutura de Estado, na qual o povo seja o sujeito da história. Isso é rebelar-se. E é preciso se rebelar contra esse governo e contra tudo o que está ocorrendo. E uma rebelião começa ocupando ruas, prédios públicos, praças, edifícios, rodear os palácios, fazer os ratos saírem de dentro. E o povo, na medida em que se organiza e avança na própria rebelião, vai criando as suas normas, vai avançando. Que isso pode, de repente, se transformar numa revolução. Olha lá o que aconteceu na França, quando o povo pedia pão, Maria Antonieta pediu que eles comessem pão de ló. Olha lá no México, quando os camponeses diziam que não tinha mais farinha de milho, Porfírio Dias mandou que eles trabalhassem até a morte nas fazendas. Olha lá em Cuba, quando o povo pedia soberania, os Estados Unidos ocupavam. O que aconteceu com esses três países? Se rebelaram, veio um processo revolucionário e tivemos a Revolução Francesa, a Revolução Mexicana e a Revolução Cubana. Portanto, diante do que está ocorrendo no Brasil hoje, não existe outro caminho, a não ser a gente trabalhar o povo, todas as entidades, para que haja rebelião. Por exemplo, um reitor de uma Universidade Federal de Santa Catarina tem obrigação de ofício de ir à televisão e explicar ao povo de Santa Catarina o descalabro da Universidade, o ataque do CNPq agora às bolsas que estão sendo retiradas, o orçamento da Universidade que não permite mais a pesquisa. E significa o quê? que se não tem pesquisa na Universidade, aquilo que se chama a Casa do Saber, que deveria ser, nós não vamos ter mais o quê? Ciência e tecnologia a serviço da população, que é o mínimo que a Universidade tem que oferecer. Então, todos os que têm responsabilidade têm que fazer alguma coisa. E, claro, no momento em que a gente trabalha isso, esses governos tremem de medo, porque povo na rua, organizado, quando grita e quando urra, os palácios ficam com medo. E não tem outro caminho diante disso que está aí. Porque ele está com 5% de apoio popular, vai ficar com 2%, vai ficar com 1%, e vai fazer as contrarreformas que o capital financeiro quer. Como diria o Marx, diante da possibilidade do acúmulo, qualquer crime vale. É, e essa coisa do crime é tão louca que vai se capilarizando. Agora, essa semana passada, por exemplo, em Santa Catarina, também tivemos a denúncia de um advogado sobre um magistrado que foi tentar comprar. Quer dizer, essas coisas vão acontecer em todas as instâncias, porque já não há mais nenhuma medida da ética. As acusações sobre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sobre o Ministério Público do Estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, já exibem qual é o quadro brasileiro. Bom, a gente volta daqui a pouquinho. Segura aí. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre a conjuntura brasileira. E diante de tudo isso que a gente já comentou aqui nos dois primeiros blocos, o que a gente tem percebido é que os partidos políticos, de um modo geral, parecem estar definitivamente esperando que chegue 2018. Quer dizer, se for esperar que chegue 2018 para acontecer uma eleição, e a gente também já percebendo uma movimentação aí pelos bastidores dessa ideia de um parlamentarismo, não mais uma eleição para presidente, mas uma outra coisa, inclusive com alguns rumores de que se pode jogar até para 2020 isso. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas possibilidades e também, Nildo, falar um pouco sobre a qualidade do protesto social hoje diante de tudo isso que está colocado para o brasileiro. Bem, há uma clara ruptura, quer dizer, a destituição da presidente Dilma elevou a qualidade do protesto popular. Aqueles que são os defensores desses governos petistas que foram horrorosos do ponto de vista econômico, que aprofundaram a dependência, a regressão tecnológica, industrial, o superendividamento do Estado, a ampliação da fronteira agrícola e o fundamento da economia brasileira em uma economia exportadora de grãos e matérias-primas, minerais, não estão de acordo, mas os números comprovam. Inclusive, o início do ajuste de tema é feito por Dilma Rousseff. A consequência é que com a destituição dela o protesto popular voltou. As centrais sindicais, as greves gerais, as grandes manifestações em Brasília, tudo isso voltou. O sindicalismo começou a ter que sair da letargia e o fim do imposto sindical vai dar uma nova realidade para os sindicatos, obrigá-los a ter uma representação de base que até agora eles não tinham e o conforto em que os dirigentes sindicais pelegos, burocracia sindical, sem compromisso, que obstaculizam o avanço da consciência crítica dos trabalhadores, vai sofrer um forte golpe, vão ter que ter conexão com as bases de novo. Então, isso está montando na lentidão brasileira um novo protagonismo das classes populares. A esquerda também se redimensiona, os verdadeiros partidos de esquerda, as organizações de esquerda, não partidárias, mas que existem em proliferação no Brasil, começam a retomar o combate, a necessidade de uma análise crítica, superar a regressão teórica que sofreram nesses anos de letargia petista e que o Brasil ficou muito abestalhado nesses anos com essa digestão moral da pobreza proposta por Lula e Dilma. Isso abestalhou o Brasil no seguinte sentido, que do lado tem os tucanos que pensam que tudo que vem dos Estados Unidos melhora e moderniza o Brasil. E de outro lado tinha o petismo que pensa que com saídas pequenininhas podemos resolver a situação de um país da dimensão do Brasil. E além de um país pequeno resolve com essas quinquilharias ideológicas que o petismo alimentou e as ilusões inerentes ao petismo em todos esses anos. E tampouco ilusões a lá Ciro Gomes que anuncia um certo keynesianismo com Bresser Pereira uma coisa confusa sem consistência programática uma regressão intelectual e política muito grande. Mas a verdadeira esquerda uma esquerda mais radical uma esquerda mais apegada a um horizonte socialista mais firme no seu combate mais crítica no seu diagnóstico começa a ressurgir no Brasil. Então tanto no movimento sindical quanto nas organizações populares todas as lutas importantes que são lutas decisivas numa situação de um capitalismo independente no capitalismo moderno que é a luta dos negros a luta das mulheres a luta das comunidades LGBTs etc. Estão observando que essa luta que são lutas parciais elas precisam assumir uma dimensão política mais evidente e esses movimentos também estão passando por transformação estão colocando no seu horizonte bandeiras políticas que originariamente não estavam nos últimos anos sobretudo e sobretudo ao desamparo da política social do governo observam que precisam ter um protagonismo político muito maior do que reivindicar a política pública porque agora o Estado não pode garantir isso com ou sem governos condescendentes com ou sem governos com uma certa simpatia para as causas observem por exemplo a devastação ambiental que está ocorrendo e os crimes ecológicos no Brasil o ambientalismo brasileiro acostumado a fazer a crítica e correr para o Estado para fazer política pública já não encontra mais amparo nem com esse governo nem com o próximo vai precisar de um protagonismo político muito forte então isso mais a redefinição dos partidos políticos está colocando a necessidade de uma esquerda revolucionária que defenda um governo não para fazer política pública mas que defenda um governo para sustentar um programa da revolução brasileira esse é o dado novo da conjuntura agora Elaine é na lentidão brasileira mas não pense que essa lentidão histórica a qual nós sempre fomos filiados significa uma apatia ou a inexistência de contradições e antagonismo o povo está se mexendo o povo está lutando o número de greves aumenta o número de manifestações aumenta greves nacionais paralisações pequenas rebeliões e nós vamos ver um ano essa segunda metade de 2017 muito intenso na luta popular eu estou muito esperançoso nisso porque é desse combate o fim daquelas ilusões petistas de que um governo pode resolver o problema é que está sedimentando essa nova consciência Rampinelli tu o que pensas? na realidade os partidos políticos hoje estão completamente desacreditados e dentro do parlamento o que ocorre é a perpetuação deles no poder portanto do parlamento nada de bom pode vir se alguma coisa o parlamento faz é sempre pressionado pelas massas e principalmente pelas rebeliões fora disso será a manutenção do status quo com um ou outro partido à esquerda atuando mas não tendo poder para decidir sobre aquilo que é fundamental portanto são as ruas que tem que falar e não o parlamento aquilo que o Lildo falava é uma grande verdade tanto o governo Lula quanto o governo Dilma eram governos neoliberais que talvez nós não estivéssemos na crise que estamos hoje mas estaríamos bem parecidos porque as políticas sociais foram migalhas não se mexeu profundamente naquilo que deveria ser mexido tanto é que determinadas políticas sociais que eles fizeram eram coisas muito pequenas que desaparecem de um momento para o outro não são coisas estáveis e profundas agora o que nós estamos vivendo no Brasil nós estamos vivendo num mundo capitalista a democracia que nós temos entre aspas no Brasil temos na França na Inglaterra nos Estados Unidos significa o que? que o capitalismo não dá conta de termos uma democracia onde o povo participa a democracia é algo que engana a população ela é importante enquanto uma classe dominante ganha quando a classe dominante não ganha mais ela é jogada fora e diga-se de passagem né o Rampinelli no caso da Grécia quando uma democracia através de um plebiscito escuta o povo a primeira coisa que fazem é desconsiderar esse plebiscito exatamente claro tanto é que a gente começa a observar isso em todos os países do mundo a gente via nesta semana por exemplo filas enormes em Paris tanto voltas em quadra onde jovens estavam esperando para comprar uma camisa do Neymar e eu vi que um deles que conseguiu comprar a camisa com lágrimas nos olhos chorando beijava a camisa obviamente para este moço francês faltou entender a comuna de Paris faltou entender a revolução francesa faltou entender a história do país dele e depois ele vai para o estádio quase que adorar um jogador brasileiro de um time que é um time importado na França que é um time que é de uma empresa jogadores então veja este jovem precisa estudar a história do país dele então não é só o jovem brasileiro ou estadunidense não é o mundo e o grande responsável por isso no mundo eu diria é o sistema capitalista porque o sistema capitalista ele cria determinados mecanismos exatamente para idiotizar as pessoas e não tenha dúvida o principal mecanismo que eles usam são os meios de comunicação então não tenha dúvida a realidade brasileira na medida em que a gente vai tomando consciência vai se organizando eu acho que nós podemos sim nos levantar e através de greves manifestações rebeliões sacudir essa árvore e mudar essa história então a gente vai terminando agora o nosso terceiro bloco e a gente já volta tá segura aí voltamos então com o nosso programa pensamento crítico uma produção do instituto de estudos latino-americanos e a dica de hoje de leitura é o nosso livro crítica a razão acadêmica o livro que foi organizado pelos professores que estão aqui hoje no programa Nildorix e Valdir Rampinelli já teve o volume 1 que é esse aqui e essa semana acabamos de lançar o volume 2 digo acabamos que também faz parte tem um texto ali também no livro mas a organização é do Nildo e do Rampinelli é uma discussão sobre a universidade brasileira com já o primeiro volume já teve quatro edições três edições está para sair a quarta edição e agora então o volume 2 ampliando avançando no debate da universidade um debate necessário com essa universidade que está aí e a universidade que a gente sonha então fica a dica nessa semana saiu o volume 2 o volume 2 que tem a capa verde e nós continuamos aqui com o nosso programa Pensamento Crítico falando sobre a conjuntura brasileira e eu queria apontar algumas questões vendo por exemplo a conjuntura venezuelana hoje se não seria essa ideia por exemplo do nacionalismo uma coisa que atiça o império porque um país quando se arroga o direito de caminhar por caminhos soberanos como é o caso da Venezuela se está certo se está errado a gente não vai fazer esse debate hoje mas a Venezuela tem uma proposta de soberania apesar de estar ligada a fazer negócio com os Estados Unidos soberania na sua política na sua forma de conduzir a realidade e qualquer país a gente vê isso no mundo não é só na América Latina que se arvore o direito de discutir a soberania nacional está fadado a ser invadido destruído e a gente viu isso com o nacionalismo árabe a gente viu isso nesses países agora estão sendo destruídos pelos Estados Unidos na América Latina já várias vezes queria que vocês falassem um pouco sobre isso até onde um país apontando em direção a soberania e o nacionalismo não está também na mira de Washington soberania é uma característica que dentro do sistema capitalista só pode pertencer aos países centrais e não aos países periféricos por quê? porque os países periféricos eles têm que estar com as suas economias abertas para atender as necessidades dos países imperialistas por isso Helene sem dúvida nenhuma o nacionalismo na América Latina é uma afronta aos Estados Unidos vista por eles e isso está muito claro nos seus documentos quando a gente lê por exemplo o documento de Santa Fé 1 1980 Santa Fé 2 1988 eles são muito explícitos e chegam a usar a frase de que o matrimônio do nacionalismo com o comunismo na América Latina é o pior dos males para os Estados Unidos e não só isso eles invadiram muitos países alegando que o comunismo era forte e quando o comunismo acabou eles invadiram um país porque o nacionalismo era forte o caso do Panamá a invasão do Panamá em 1989 em dezembro não foi para prender um narcotraficante chamado Manuel Noriega como dizia um professor meu Gregório Seltzer narcotraficante desse tipo você encontra a três quadras da Casa Branca se não dentro na realidade se invadiu o Panamá para acabar com o nacionalismo panamênio que enquanto as forças armadas marchavam dizia um, dois, três o canal é nosso e era preciso devolver o canal e o grande arquétipo disso foi o Mar Torrijos que ficou no Panamá de 1968 a 1982 e foi o homem que trabalhou o nacionalismo no Panamá e enquanto ele não readquiriu o canal ele disse assim nós aqui vamos ter a capacidade de destruí-lo se preciso for e os Estados Unidos invadiram o Panamá tanto é que o que eles fizeram mataram de quatro a seis mil pessoas muito mais que na praça Tiananmen se compararmos os dois países atacaram os bairros nacionalistas onde Omar Torrijos era adorado destruíram o museu do Omar Torrijos e disseram o seguinte vamos erradicar aqui o nacionalismo isso porque eles queriam reverter os tratados canaleiros então não tenha dúvida qualquer país nacionalista na América Latina é combatido e nós experimentamos isso com a Venezuela com a Bolívia com o Equador defender o interesse nacional dentro de uma visão capitalista não é permitido a um país periférico eu agregaria aí o caso além dos governos que o o Waldir está mencionando o caso do governo João Goulart no Brasil quando o governo João Goulart no Brasil que é um governo nacional reformista nos marcos do capitalismo começou a fazer reformas favoráveis do povo nós sofremos uma ditadura aí sim um golpe um golpe militar e uma ditadura de 21 anos então o nacionalismo só é tolerado pelos países centrais quando é o próprio nacionalismo então nos Estados Unidos ninguém ocupa a Casa Branca se não for um nacionalismo nacionalista de quatro costados ele pode ser Trump ele pode ser Obama ele pode ser Bush ele pode ser John Fitzgerald Kennedy qualquer um deles ou Barry Sanders que também é a sua maneira Bernie Sanders também ainda que seja um sujeito que é mais aberto para o mundo mas é óbvio ninguém chega lá ninguém chega ao comando da França se não for um ultranacionalista francês seja ele do partido socialista ultraconservador a mesma coisa ocorre na Inglaterra mas aqui entre nós que é o que interessa tem uma modalidade que os argentinos chamam de cipai que eu chamo de bocó que são esses acadêmios que acham que o nacionalismo é uma espécie de lepra indesejável que traz mais problemas que implica em xenofobia em desrespeito às culturas alheias em falta de compreensão dos ares do mundo nada mais fora de propósito que isso os países dependentes e periféricos possuem um nacionalismo defensivo porque a Venezuela nesse contexto e aqui eu quero dizer muito claro nós temos aqui no instituto eu publiquei artigos de críticas muito contundentes ao que está acontecendo na Venezuela mas não me iludo sobre aquilo que é fundamental a Venezuela é um espelho para o Brasil porque ela cometeu duas heresias para o império a primeira é que é a defesa da nação e da riqueza petroleira enquanto lá a Venezuela se apropria disso aqui no Brasil Dilma Rousseff e esse office boy dos Estados Unidos que é José Serra fizeram uma lei do petróleo que entregou o petróleo para as multinacionais só para dar um exemplo nem vou falar da internacionalização do comércio da indústria do subsolo de tudo isso que está acontecendo olha os vistos aqui com o governo do Lula da Dilma do FHC e do Temer isso isso correu solto a internacionalização da economia brasileira não é um atributo do Temer golpista correu com Dilma correu com FHC e correu com Lula igualzinho sem tirar nem pôr naquilo que é essencial então o nacionalismo econômico é uma arma fundamental porque ela coloca na mão do Estado um excedente econômico que é produzido aqui e que pode ser então distribuído não só distribuído pode ser alocado daquela forma mais produtiva que o país decidir de maneira soberana fazer contra o interesse de banqueiros latifundiários e sobretudo multinacionais esse é o primeiro aspecto pecado capital dos bolivarianos na Venezuela como do Equador e da Bolívia também e de qualquer governo que na América Latina manifeste a pressa pela soberania mas o segundo é muito importante que ocorra na Venezuela e é uma tentativa da mídia dos poderes que é comandada por um país na Espanha e pela CNN nos Estados Unidos de caracterizar o que está acontecendo na Venezuela como um regime ditatorial e um governo que caminha para a ditadura veja todas as decisões estratégicas da Venezuela passam pelo voto popular todas e cada uma delas inclusive a mais controvertida de todos que é a atual constituição constituinte passou pelo voto popular dentro das leis do país tribunal por quê? porque lá na Venezuela agora está está em disputa isso mas existiu o conceito de uma democracia protagônica que é o seguinte as grandes decisões tem que passar pelo voto popular aqui no Brasil esse liberalismo de direita e um certo liberalismo de esquerda muito covarde muito sem dentes para morder fica clamando por democracia abstrata e convive com tribunais e cortes corruptas e cúmplices com covil de ladrões que é o congresso nacional que suprime direitos a troca de dinheiro em maleta dinheiro na cueca conta bancária e todo tipo de falcatrua que até essa imprensa serviu e bem comportada denuncia então você veja que nós chegamos numa situação em que essas grandes reformas que estão aí reforma da previdência que é a supressão da previdência reforma das leis do trabalho que é a eliminação das leis do trabalho e mesmo a PEC 95 que é a antiga a PEC de contenção dos gastos isso não pode ser tomado por nenhum congresso nem por um congresso que fosse feito pelas nossas mães composto pelas nossas mães não poderia isso são essas medidas que são estruturais que mudam a vida de um país por gerações essas só através de referendos e plebiscitos populares que é o que acontece na Venezuela por isso a Venezuela é um péssimo exemplo por isso que quando o governo grego decidiu consultar o povo se aplicava ou não a política de ajuste o povo disse não aquilo caiu sobre todos os males sobre esse governo o que significa que esse conceito liberal de democracia em abstrato que aqui é saudado como se fosse a saída para todos os nossos males é um conceito vil cretino de democracia que precisa desaparecer do mapa porque é uma condição para a classe dominante pelo sistema que eles são eleitos pelo sistema de funcionamento pela cobertura midiática a cumplicidade da mídia brasileira ilude o eleitor com uma facilidade incrível e nós não podemos colocar o destino da nação na mão desse covil de ladrões daí a razão pela qual os plebiscitos dos referendos que constitui a alma de uma democracia participativa tem que ser satanizado entre nós essa são a dupla razão pela qual o regime comandado pelo presidente Chaves e agora por Maduro é detestável e por isso que o império seja com Trump com Obama aqueles aquela social democracia europeia vai condenar sempre e é por isso que aqui entre nós existe essa essa condenação em abstrato do nacionalismo e a tipificação como populista de todo conceito de soberania popular é uma vergonha que lideranças importantes da dita esquerda brasileira se coloque de maneira tão rasteira nessa discussão com relação à Venezuela um desconhecimento total da realidade venezuelana talvez a Venezuela seja o país hoje que mais se aproxime dessa democracia que tanto se sonha uma democracia que realmente as pessoas participem e é o que vivemos hoje na Venezuela e é justamente a Venezuela é o novo Iraque como diz o Julián Acende numa entrevista a uma rede de televisão ele comentou isso que agora todos os todos os canhões estarão jogados contra a Venezuela é claro porque precisa vencer isso o nacionalismo a ideia de soberania e principalmente o protagonismo popular então é preciso que a gente também busque outras leituras para poder formular uma opinião acerca desse país tá bom e a gente então vai encerrando o nosso programa de hoje mas voltamos tchau e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma